Fala galera da Crocs Games, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje eu trago mais uma competição aqui no Juicers Hoje nós vamos fazer uma prova aqui, né, dessa Liga 7 aqui E vamos fazer um pequeno torneio também, tentando aí conseguir a vitória neste torneio Este jogo é muito bom, um jogo de Play 2, de PC, Xbox e os demais Vou deixar rolando aí nossas corridas aí, top das galáxias E já já eu retorno para conversar com vocês E você pode ir deixando o seu like, vamos nessa, vamos botar velocidade e partiu E você pode ir deixando o seu like, vamos nessa, vamos lá E você pode ir deixando o seu like, vamos lá E você pode ir deixando o seu like, vamos lá E você pode ir deixando o seu like, vamos lá Tchau, tchau. 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 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 1, 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 GO!